20 dias de audição, quando a gente chega, o ano passado nós viemos com 3 sambas para a final, esse ano nós viemos com 2 sambas para a final, a votação é feita todos os dias e hoje a gente faz uma conversa ali depois da apresentação dos sambas, a votação só foi aberta agora lá, todo mundo vota, eu recolho os votos e me levo embora, ninguém fica sabendo qual foi o resultado daquele dia, então até para a rapaziada que se esforçou e ficou um mês aqui, também foi novidade o resultado da vitória, então a partir desse momento, a partir de que anuncia indiferente do samba que seja, é o hino da nossa escola e já já a gente grava ele também na voz do Fred, que é para vocês já irem se acostumando com ele, para a gente poder dar andamento nos nossos ensaios, tá bom? O troféu está ali, a gente esse ano uma ideia do Boca, a gente tinha dois adesivos com o nome dos dois times de compositores e a gente esperou a votação, a gente mostrou para os compositores os adesivos e aí foi adesivado ali, o troféu já vem com o nome do time vencedor, tá bom? Mas eram dois adesivos que foram mostrados para os compositores ali atrás antes de qualquer coisa, então a gente só adesivou ali atrás agora, então eu vou pedir para o Boca, mostrar só para o Fred, que aí a frente está aí, Boca? Então o Fred já sabe o que samba que é e ele anuncia aí, valeu? Mais uma vez, obrigado, eu tenho grandes amigos nos dois sambas, Xandinho, o Armênio, já ganharam o samba aqui, Marcelo, Darlan, que já ganharam o samba aqui também, obrigado para todo mundo aí, valeu rapaziada, vambora aí, agora é o nosso hino para o Carnaval 2019. E que Deus abençoe a mancha verde, que Deus abençoe a nossa escola, rumo à vitória gente, rumo à vitória, olha você para cima da mancha verde, É assim que a gente vem para o carnaval 2019 Força Mocha Verde Canta minha comunidade Fique bem Fique bem Arrebenta minha escola Tambores vão ecoar A festa vai começar A mocha verde é que sou do amor Sabe a princesa Viva o povo negro Tambores vão ecoar A festa vai começar O brava tudo é a força de querer A mocha verde é que sou do amor Sabe a princesa Viva o povo negro Paralheio Paralheio O povo negro O brava tudo é a força de querer O brava tudo é a força de querer Nos corações Nos corações É a liberdade A alma que chora A pele que sangra Vai ser o meu valor E pra minha vida A linha do mar E evangelizar A alma que chora A pele que sangra Vai ser o meu valor E pra minha vida A linha do mar E eva Acordei Acordei Na beira do sol E na cadeira E na sua suspira O verdadeiro A vida só me dá Na cadeira Meus galejadas Para adorar Não perdi a luz E deixá-las Senhora Nossa senhora Aos tempos sem lugar O amor e bondade Para o país E o sol E a liberdade Não possa desunir A energia Nas bênção E a liberdade Amor e bondade O amor e bondade A morte A vida O amor e bondade A liberdade O amor e bondade O amor e bondade A liberdade E a liberdade E a liberdade O que eu tinha que ensinar o amor O que eu tinha que ensinar o amor E orelhô, orelhô Para ele, meu irmão, eu sou O que eu tinha de mais, o fruto do amor Na outra vez, se lê, para brincar A brincar, com nossa riqueza 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 Onde, meu irmão, eu sou O que eu tinha de mais, o fruto do amor E orelhô, orelhô A brincar, com nossa riqueza Orelhô, orelhô E orelhô 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 Amém. Amém. Amém.